O espírito pode conhecer a realidade espiritual aparentemente oculta quando se empenhar em investigar profundamente em si mesmo, porque as leis espirituais estão escritas no espírito. Há algo no espírito que lhe permite diferenciar o verdadeiro do falso quando se vê confrontado com isso. Esse algo é a voz da consciência, a voz do sentimento, que é cada vez mais clara à medida que o espírito for mais evoluído. Se parássemos para escutá-la de vez em quando, obteríamos muitas respostas. Mas terá de ser por esforço próprio e força de vontade que se penetrará na realidade espiritual, que é também a sua realidade intrínseca. Por isso há um provérbio muito antigo que diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E dessa forma, o espírito não estaria sendo abandonado à própria sorte, como a criança pequena que é abandonada pelos pais? Não é abandonado. Os espíritos guia estão sempre presentes para ajudar. As respostas são sutilmente sugeridas a nós quando temos questões que, sinceramente, não sabemos resolver. O que acontece é que, em vocês mesmos, existem tantos medos e tabus que, aos seus irmãos do mundo espiritual, se torna muito complicado ajudá-los, já que não admitem respostas que não encaixem nos seus preconceitos e estereótipos. E o que se deve fazer para receber ajuda do mundo espiritual? É muito fácil. Apenas pedir por ela. Trata-se de tentar enviar uma mensagem telepática ao mundo espiritual a partir do sentimento, através do pensamento, e esperar para ver o que acontece. Trata-se simplesmente de expor o que se passa com você mesmo, do que necessita, e pedir ajuda. Os espíritos guia estão ali para captar essas mensagens e agir em conformidade. Se o pedido é feito de forma sincera, com o coração, e é feito com a intenção de se obter avanço espiritual, não tenha dúvida de que receberá uma resposta. Se a ajuda que recebem não é evidente, para vocês é porque essa ajuda é dada de maneira muito sutil, para não interferir com o seu livre arbítrio, e apenas é facultada quando o espírito necessita dela e está receptivo para a acolher. O espírito guia se comunica com vocês mentalmente, através da voz da consciência. Os outros espíritos também falam com vocês mentalmente e os sugerem ideias dependendo do tipo de preocupações que tenha. Portanto, na voz da consciência de cada um, há uma parte que vem do mundo espiritual, tanto dos guias como dos irmãos espirituais. Mas também há uma parte do nosso próprio eu espiritual, que abriga a sabedoria de incontáveis encarnações. Em qualquer caso, essa voz tenta aconselhar e ajudar vocês a resolver os seus problemas, para que, de cada circunstância da vida, seja esta dolorosa ou feliz, tirem o maior proveito possível para a sua evolução espiritual, para que seja útil no seu processo de supressão do egoísmo e no seu aprendizado do que é o amor incondicional. Para poder receber essa ajuda, é preciso acreditar que é possível estar disposto a fazer as perguntas para as quais necessita de resposta e estar disposto a acatar as respostas que os chegam pela voz da consciência. Sim, mas como ouvir a voz da consciência? Como distinguir entre um pensamento que vem da consciência e qualquer outro pensamento vulgar da nossa mente? Para que possam ouvir claramente a voz da consciência, vocês têm de tentar silenciar por um instante o falatório de sua mente, libertá-la durante esses momentos das preocupações cotidianas, mas procurem um momento de tranquilidade por dia para estar com vocês mesmos, para meditar sobre as suas imperfeições e as suas atitudes durante o dia. E então, se fizerem sinceramente, serão ajudados a encontrar as respostas de que precisam e serão reconfortados para enfrentarem com mais serenidade e força as suas provas. A voz da consciência não é condescendente, não é parcial, não mente, e diz coisas que podem atormentar o nosso egoísmo. Há pessoas que têm o canal da comunicação espiritual mais aberto, o que confiam nessa forma de percepção e usam a vontade para a melhorar. E sabem distinguir entre uma resposta obtida por reflexão própria e uma que é dada pelos espíritos-guia, com os quais, inclusive, podem chegar a estabelecer um diálogo consciente. Quando o espírito se deixa influenciar pelo que sente, está seguindo essa voz interior que diz qual é o caminho a seguir. E à medida que se vão cumprindo os objetivos marcados, sente-se mais feliz consigo mesmo, mais seguro e sereno, e tornam-se mais claros os objetivos seguintes dessa vida. Quando alguém desatende essa voz do sentimento e se deixa guiar exclusivamente pela mente, e esta o induz a seguir objetivos puramente materiais contra os seus sentimentos, a pessoa sente-se vazia, em conflito consigo mesma, insatisfeita, insegura e não encontra sentido para a sua vida. O problema do seu mundo é que a vocês foi ensinado a pensar sem sentir. E se o pensamento não tem a inspiração do sentimento, coloca-se ao serviço do egoísmo. A evolução no amor também passa por aprender a harmonizar o pensamento com a voz do sentimento e não com a do egoísmo. Porque acham que há tanta gente que tem medo da solidão. Porque na realidade, tem medo de enfrentar a si mesmos. Medo de descobrir a grande verdade. Estou vazio. E por isso as pessoas fogem de si mesmas, refugiando-se em objetivos materiais, mentais, que lhes provoquem muitos quebra-cabeças ou recorrendo a advertimentos que hiperestimulem a mente, para assim terem uma desculpa para não encarar nunca a verdadeira resposta. Para que a mente fale tanto e tão alto que cale a voz do sentimento. Mas é impossível calar a voz da consciência para sempre. E em qualquer momento, a mente descuida-se ou bloqueia por algum acontecimento imprevisto ou traumático e a voz interior grita de novo. Estou vazio. Estou vazio porque não sinto. Porque eu não sou como aparento ser. Só uma fachada. Uma aparência. Renunciei ser eu mesmo. Um ser que quer amar e precisa ser amado. E sinto-me triste por isso. O medo do desconhecido gera insegurança. Porque no desconhecido sempre se imaginam grandes ameaças e perigos. Há ainda outro medo. O grande medo do ser humano, que merece uma menção especial. E do qual derivam os restantes medos, que é o medo de conhecer a si mesmo. O medo de descobrirmos como realmente somos, com os nossos defeitos e as nossas virtudes. Temos medo de descobrir os nossos defeitos. Julgamos erradamente que, se tomamos consciência dos nossos defeitos, sofreremos mais. Porque temos grandes problemas em admitir o egoísmo próprio. Sendo que a maioria dos nossos males provém desse egoísmo. Tomar consciência faz sofrer o nosso amor próprio, que não deixa de ser uma manifestação de egoísmo. Mas não o eu espiritual, que está desejando libertar-se do egoísmo para ser feliz. E para se libertar do egoísmo, tem de tomar consciência, primeiro, de que o temos, e segundo, de como se manifesta. Não deve ter medo de admiti-lo, porque todos o temos, e estamos num ponto ou em outro desse caminho de libertação do egoísmo. Mas se, por medo de nos conhecermos, camuflamos o nosso egoísmo durante muito tempo, então estagnaremos e sofreremos muito mais. Também temos medo de descobrir as nossas virtudes ou manifestações de amor, como o sentimento, a sensibilidade, a humildade, a ternura, a compaixão e o altruísmo. Porque temos medo de sofrer, de que nos causem dano, de que se aproveitem de nós se as pusermos em prática. Daí procede seu medo da reação negativa dos outros contra si mesmos. Mas se vencemos esse temor, e apesar de tudo, lutarmos para sermos nós mesmos, para despertar o nosso eu amoroso, a felicidade interior será tão forte que vencerá todos os sofrimentos e todos os ataques que possamos receber do exterior. O medo da morte também deriva do medo de conhecer a si mesmo. Tem-se medo da morte porque se julga que é o final, a aniquilação do nosso eu, da nossa consciência. Quando alguém perde o medo de se analisar profundamente, poderá ouvir a voz do espírito que grita lá dentro. A morte não existe. É imortal. Então o medo de deixar de existir, o medo da morte, desaparecerá. Cada um que escute, em primeiro lugar, a voz da sua consciência, que é o melhor guia que cada um pode ter. E depois, escolha o caminho que quer seguir. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?